Música Lafayette Coelho Varges Limpe nasceu no Rio de Janeiro no dia 11 de março de 1943. Muito novinho, Lafayette despertou interesse por música. Com apenas 4 anos, ele começou a estudar piano. Depois de alguns anos de estudo, o garoto já tocava muito bem. As músicas clássicas tocadas por Lafayette Coelho emocionava a todos. Muitos ficavam impressionados com o talento do garoto. Ao começar a tocar música popular, Lafayette Coelho montou um conjunto. Aí veio o rock e o talentoso pianista passou a participar de programas como o de Carlos Imperial. Nessa época, ele deixou os estudos de músicas clássicas e passou a se dedicar à música popular. O jovem tímido que tocava divinamente bem, certo dia foi convidado por Erasmo Carlos para tocar piano na primeira gravação solo do Tremendão. Erasmo e Lafayette viram no estúdio da RCA no Rio um órgão todo empoeirado e cheio de tês de aranha. Na música jovem, até aquela data, não se usava órgão. Lafayette sabia do potencial daquele instrumento e Erasmo resolveu usar o órgão em sua gravação. Os dois nem imaginavam que daquele som nasceria um estilo musical que daria vida à jovem guarda. Lafayette Coelho passou a fazer melodias incríveis para vários artistas, entre eles Roberto Carlos. Praticamente todas as músicas da jovem guarda tiveram essa característica sonora de Lafayette. Esse gênio da jovem guarda que era tímido e não aparecia muito, foi um dos grandes responsáveis do sucesso da jovem guarda. Você consegue imaginar essas músicas sem lembrar dos solos de órgão de Lafayette? Os solos históricos de Lafayette Coelho nunca tinham sido usados no rock brasileiro e em nenhum lugar no mundo. Devido ao grande sucesso de sua participação nos discos de Roberto e muitos outros artistas famosos, Lafayette acabou sendo convidado pela gravadora para lançar seus próprios discos. A série Lafayette Apresenta os Sucessos teve um grande destaque. Foram 20 discos gravados. Depois vieram outros títulos que não foram numerados. Fora do Brasil foram inúmeras gravações. Em sua brilhante carreira, inúmeros prêmios, homenagens e shows. Mais de 70 discos gravados. Mais de mil gravações com 20 milhões de discos vendidos no mundo. O órgão até então não existia na música jovem. De impressão não, foi uma festa de arromba. Eu me vejo sem a música. É isso. Como no Brasil o artista não é valorizado, Lafayette Coelho foi sendo esquecido com o passar dos anos. Nos últimos anos de vida, esse gênio da música, mesmo com um pouco de dificuldade, continuava se apresentando. Lafayette tinha um problema renal crônico e fazia hemodiálises três vezes por semana. Sem plano de saúde, o artista era atendido pelo SUS. Certo dia, Lafayette Coelho estava tocando em uma churrascaria e foi visto por um grupo de jovens que gostava de jovem guarda. Os jovens tiveram a ideia de formar um grupo chamado Os Tremendões e de convidar Lafayette Coelho. Eles aproveitaram para arrecadar fundos para ajudar no tratamento do grande músico. Em fevereiro de 2021, Lafayette sofreu uma queda e acabou fraturando o fêmur. O artista ainda passou por uma cirurgia, mas infelizmente logo depois teve uma pneumonia e acabou falecendo aos 78 anos, no dia 31 de março de 2021. Lafayette Coelho Legenda Adriana Zanotto